Atenção para o top de 5 segundos 2023 começou com uma das principais características de um parque turístico super em alta Tivemos mais de 50 alunos esportivos gratuitos, promovendo saúde e bem-estar Para mais de 2 mil alunos e café da manhã nos quiosques Em março, rolou nosso segundo encontro anual de planejamento de operadores da Ola Carioca O evento, além de dar o pontapé inicial nas programações do ano Também contou com dois convidados especiais O ex-vice-presidente de um dos parques da Disney, Dan Cockrell E sua esposa, Valerie Cockrell Eles fizeram uma importante palestra sobre o método Disney em qualidade de atendimento Para não perder o embalo e nos prepararmos cada vez mais para atender cariocas e turistas Em abril, lançamos o Escola de Praia Oferecendo conteúdo educacional de forma dinâmica Com materiais gratuitos para capacitação dos operadores e colaboradores de quiosques Foram mais de 20 convidados especialistas do universo praiano E mais de 15 horas abordando diversos temas Ainda em abril, a plataforma Vai da Praia expandiu, fazendo o maior sucesso Criamos a série Personagens da Orla Contando mais de 35 histórias de figuras marcantes Que fazem do ambiente praiano o seu grande negócio ou o seu cantinho especial Em maio, para incentivar os quiosques e fazer com que eles sejam reconhecidos Pelo destaque em seu negócio e atendimento Criamos o Prêmio de Excelência em parceria com a Embratur Tivemos avaliações mensais por uma banca composta por profissionais De diversas áreas da Orla Rio Avançando um pouquinho pra junho O assunto foi turismo sustentável Realizamos pela primeira vez o nosso Seminário Internacional Foram mais de mil convidados Mais de 20 projetos envolvidos com o mundo da sustentabilidade Além da palestra do reconhecido Amir Klink e muitos outros Todo mundo sabe que o mês de julho é marcado pelo Prêmio Sabores da Orla Mas nessa edição, ele foi oficialmente incorporado ao calendário oficial do Rio Batemos o recorde de inscrições e pratos vendidos Subimos ao Morro da Urca para premiar os quiosques vencedores do maior festival de gastronomia praiana do Brasil O quiosque Enchendo Linguiça foi o campeão da categoria Prato Principal E na categoria Aperitivo, o vencedor foi o quiosque Praio do Recreio Em sua sexta edição, o festival ficou grande na telinha Em parceria com a Record TV Rio, foram mais de 2,4 milhões de cariocas alcançados 178 chamadas e mais de 2 horas de matérias impactando 91 milhões de vezes os telespectadores Juntos, apresentamos o projeto na Max Media O maior encontro de comunicação e marketing do Brasil Ainda em julho, em parceria com a vodka número 1 do mundo, Smirnof Tivemos a segunda edição do Kaip das Kaipes O concurso animou a galera na orla, contou com mais de 10 mil votos populares e mais de 15 mil Kaipes vendidas O quiosque Enchendo Linguiça em Copacabana foi o campeão com a Kaip de bacon à vida Grandes marcas enxergam a orla como uma plataforma de comunicação E o ano de 2023 mostrou todo o nosso poder de reverberação Foram mais de 20 novas marcas e mais de 160 ativações de diversos segmentos Reforçando a orla do Rio como um dos principais ativos de comunicação com o público A nossa multiplataforma Vai da Praia segue bombando E em 2023, a nossa newsletter alcançou mais de 100 mil pessoas por mês Dentro desse ecossistema também produzimos mais de 500 horas de conteúdos nas nossas redes sociais O boletim semanal na Rádio Nova Brasil entregou notícias e novidades do universo praiano para mais de 300 mil ouvintes mensalmente Falamos de mais de 80 operações Em outubro, contamos para a praia toda sobre o novo conceito de Parque da Orla Que foi tema da sexta edição da convenção Fizemos uma grande feira de negócios com mais de 20 marcas Estreitando as relações com os operadores de quiosques Além disso, premiamos 41 operações com o selo do Prêmio de Excelência E parceria com a Embratur Foram muitos investimentos para manter e reforçar o nosso compromisso com a manutenção dos quiosques Tivemos mais de 45 reformas gerais A nossa equipe mostrou sua agilidade nas obras e entregou quiosques em tempo recorde Todos os banheiros das bases pequenas foram revitalizados Pintamos mais de 100 e executamos reforma elétrica geral em 30 quiosques Além disso, oferecemos todo o suporte E realizamos a revitalização das operações que sofreram com as gessacas e outros acidentes E não podemos deixar de falar da quantidade de novas operações gastronômicas Que chegaram na Orla da Cidade Maravilhosa Foram mais de 20 em 5 praias diferentes Mas não é só pelo Rio que a aula se destaca Levamos o Mood Carioca para a WTM em São Paulo E marcamos presença na Abave Expo e na Expo Rio Criando inúmeras possibilidades de negócios, fortalecimento de marca e destino Estamos cada vez mais engajados no nosso compromisso com o turismo sustentável Nos 60 pédios espalhados pela Zona Sul Foram coletadas mais de 1.100 toneladas de resíduos E por meio dos mutirões de limpeza realizados do Leme Pontal Foram retirados mais de 2.000 kg de materiais das areias Com mais de 5.300 voluntários participando das ações Com o projeto Solis, em parceria com a Nextron Foram mais de 63 mil reais de economia gerada aos participantes E 318 mil kg de emissões de CO2 evitadas Com a finalidade de promover atividades e projetos relacionados à sustentabilidade Em prol de políticas públicas Assinamos um termo pela preservação do meio ambiente Com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor Com o objetivo de conscientizar a população sobre o consumo de plástico na Orla Carioca Criamos em parceria com a RioTour e União Europeia O Praia Circular O projeto instalou máquinas de venda de água em Copacabana Incentivando a utilização de copos ou garrafinhas reutilizáveis Reduzindo o descarte de lixo plástico e aumentando a sua circularidade Junto ao CEPAP e a RioTour Buscamos promover um turismo mais sustentável Assinamos um compromisso com mais de 100 quiosques Para reduzir em 50% o uso de plástico nas operações E junto ao Recicla Orla, ter uma destinação correta dos resíduos Para fechar o ano, a Orla Rio foi escolhida para receber o prêmio Líderes do Rio 2023 Na categoria Destaque Evento Gastronomia A instituição escolheu como vencedor o prêmio Sabores da Orla Ufa! Acho que foi tudo 2023 foi intenso e cheio de realizações O verão tá aí Sinal de que já podemos começar uma nova história Do jeitinho que sua Orla sabe contar Tchau!